Música Você sabia que os dados pessoais que fornecemos para algum cadastro, como por exemplo em uma loja ou até mesmo nas redes sociais, podem ganhar outros destinos? E para evitar o uso indevido das nossas informações, existe uma lei federal de proteção de dados pessoais em vigor desde agosto de 2020. A lei disciplina o tratamento dos dados, inclusive nos meios digitais por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, além de trazer várias garantias ao cidadão, como poder solicitar que os seus dados pessoais sejam excluídos, revogar o consentimento, transferir dados para outro fornecedor de serviços, entre outras ações. Agora que você sabe que existe uma lei federal de proteção de dados pessoais, fique atento aos seus direitos. Música Música Música